Quando eu não puder ouvir mais o que dizem Quando os meus olhos já não puderem enxergar Doendo os braços, com minha tendinite Então é o lerite, entrego só pra comprovar Eu vou ficar na fila do SUS esperando O dinheiro que estão descontando, a previdência social Depois de contribuir por mais de 35 anos Nem cobre o meu funeral Depois de contribuir por mais de 35 anos Nem cobre o meu funeral Sem previdência sofrer, se a previdência acabar Eu morro aos 65 anos Eu morro sem me aposentar Sem previdência sofrer, se a previdência acabar Eu morro aos 65 anos Eu morro sem me aposentar